Ah, vi em seu olhar, bem no dia que estava casando Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir Desculpa-me, esse não fui o que você sonhava O homem que você esperava e que nunca soube te amar Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado Não vivo sem ti, te quero aqui, volte pra mim Vem logo me amar, te peço desculpas Te peço desculpas Não vivo sem ti, te quero aqui, volte pra mim Vem logo me amar, te peço desculpas Te peço desculpas E em seu olhar, bem no dia que estava casando Tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir Desculpa-me, esse não fui o que você sonhava O homem que você esperava e que nunca soube te amar Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado Estava brincando, e você me amando, fui um bobo errado Não vivo sem ti, te quero aqui, volte pra mim Vem logo me amar, te peço desculpas Te peço desculpas Não vivo sem ti, te quero aqui Volte pra mim, vem logo me amar Te peço desculpas Te peço desculpas Não vivo sem ti, te quero aqui Volte pra mim, vem logo me amar Te peço desculpas, te peço desculpas Não vivo sem ti, te quero aqui Volte pra mim, vem logo me amar Te peço desculpas, te peço desculpas Te peço desculpas